Me que é, me que é, família, daqui pelo Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, por... Estevão Neto Pedro, deputado da UNITA, vencedor de figura política do ano de 2023, em Cabinda. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, o deputado que, se lembra daquele deputado que fez a tia lá do parlamento ficar maluca, entre outros, sim, o deputado Estevão Neto Pedro de Cabinda, que tem feito várias coisas aí lutando pelo povo de Cabinda, e não só, de Angola também, né, porque é deputado ele, ele é deputado, não pode se lutar pelo povo de Cabinda. Então tem lutado muito aí pelo povo de Angola, sim. Olha, como vocês sabem, todos os finais de ano acontecem, né, em cada província acontecem esses eventos, né, de elegerem as figuras daquela província, né, em Cabinda, eu acho, se não me engano, essa foi a primeira vez, se não me engano, tá, se não me engano, essa foi a primeira vez em ter, e nelas estavam a concorrer várias figuras, né, que se destacaram em 2023, e uma delas é o deputado Estevão Neto Pedro. Eu sempre confundo, mano, Estevão Pedro Neto, Estevão Neto Pedro. Anyway, mas o importante é que vocês já sabem quem é o nome dele, sim. E na área política que estava a concorrer com outras figuras políticas também, né, outros deputados também, quer seja, como militantes da UNITA e militantes do MPLA, entre outros, né, ele saiu vencedor. Ah, mas o Jota Privado, por que que ele saiu vencedor? Por que que ele ganhou? Porque, mano, ele se destacou muito no ano 2023, até eu fiquei assustado. Foi o deputado, mais uma vez, que deixou, como é que falar, não só como eu disse, como ele tem defendido, tem chegado mesmo assim, eu vou fazer aqui algum complô dos vídeos que ele já fez, que vocês vão, para quem não conhecia, ele vai conhecendo ele mais e mais vezes, mas foi uma D que deixou o parlamento angolano a tequetar. Sim, família. Foi uma D, no meu ponto de vista, foi uma D que deixou o parlamento a tequetar. É basicamente isso, no ano 2023. Além da situação da destituição do Kim Jong-un, tá entendendo? É basicamente isso. Para quem não conhece, esse aqui é o deputado Estevão Neto Pedro. Eu vou passar aqui alguns complôs dos vídeos, né, que, já, ele fez desde janeiro até dezembro de 2023, ok? Tamo junto, Jota Privado. E parabéns, eu queria felicitar aqui, né, o deputado Estevão Neto Pedro, queria felicitar por esse grande prêmio, né, é importante, né, apesar que o prêmio não é importante em si, mas o reconhecimento que você tem tendo pelo, vem tendo pelo povo, entre outros, isso é que é essencial, isso é que é importante. E esse, e vocês ainda vão sofrer mais, deputado, vocês vão sofrer mais, por quê? Porque quanto mais a gente fala de vocês, mais o povo vai começar a vos fiscalizar. Ué, aconteceu esse mambo em cabina, por que que o deputado Estevão Neto Pedro não tá falando nada? Tem que ir lá, e nós temos visto, eu mesmo também, tenho notado você, aí pra cima das situações, questionar as pessoas, entre outros, ok? Tamo junto, família, vamos lá assistir aqui o complô do nosso deputado aqui, Estevão Neto Pedro, ok? Tamo juntos, One Love, tenha um 2024, ya! Tamo juntos, vamos lá assistir. Água, mas vimos aqui, os alinhões estão a dizer, ah, ok, não é ideia. Não, mas aqui, queríamos levar ali embaixo, onde há uma fonte de água, onde sai a água, mas aqui é difícil chegar até lá. Não, não estamos, tem que chegar sempre lá. Se o Dr. Armado tá aqui... Diga! Nós já não queremos mais caminho de um empelado. Então, mas como é que o empelado está aqui, mas o povo está sofrendo, isso é complicado, mas... Esse é um problema político, pra nós não, nós somos povo. Mas isso aqui, não acha... Por favor, é onde eu estou. Quem casa a minha mãe, é que é o meu pai. Ok, sim, senhora. Quem casar a minha mãe, é o meu pai. Sim, senhora. Mas nada. Mas ele não acha que, estando aqui, eu entro lá, 40 anos, mas não se quer, a água consegue meter, mas ele fica satisfeito? Não, isso ali é uma coisa que faz pessoas doer a cabeça. Por quê? A toda a gente, quer ver bem. Exatamente. Temos dependência. Por quê? É para nós todos vivermos com ela. Eu, por exemplo, estou aqui, estou vendo muitas reclamações da população, então, dizem que estamos por pé, não há luz, não há água. Por acaso, nem temos luz. A água, já meteram, está aí, mas não é suficiente. Não é suficiente, sim, a excluição não é suficiente para toda a aldeia, sim. Não é suficiente. Mas, mas velho, eu acho que... Eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Eu acho que nós, assim, nas condições que se encontra, é o mais velho. Eu penso que está a aumentar o sofrimento do seu próprio povo, está aí do seu próprio povo. Por 40 anos no poder, com tanta riqueza que nós temos, emperar a governar Cabinda, governar Angola. Não poderia este povo passar esses momentos. Não pode. Eu te aconselho de seu filho. Mais velho, vai voltar mesmo em casa, vai pensar mesmo. Essa roupa que meteu, que meteu, estava a aumentar o sofrimento do seu próprio povo. Se o meu pai tivesse consciência, que o povo não deve viver assim, sobretudo esta província que mais produz petróleo, vai levar a refletir. Eu vou lhe dizer, eu vou lhe dizer, eu vou lhe dizer, eu vou lhe dizer, eu vou lhe ver a ave cheia. Em cima do sofrimento. Eu agora, se formo na casa do mais velho, se eu entrar na sua casa, vou ver as condições mais verdes. Mas eu não disse bem. Mas está carregado, sofrimento, esses camisões ali. Não querem, mas o povo já não querem. O povo já não querem. Mas papai, é melhor mesmo mudar isso, mudar mesmo. Agora, temos que mudar mesmo de consciência. Sim, nós sabemos isso. Davi, não, o que é? Não, o que é? O grande mesmo, o grande mesmo, o povo é que vem. Demonte o grande mesmo. É mesmo. É mesmo. Amor. Pia! O dafim mesmo. O dafim mesmo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto